Discutiram medidas para conter o avanço da dengue. Isso aqui é um assunto batido, né? Tem gente que desliga a televisão, que muda de canal quando começa a falar de dengue. Mas não tem problema não. A gente vai continuar batendo em cima. Porque aqui, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isabela e Saleme, como é que foi a reunião? Autoridades, representantes de instituições públicas e privadas estiveram presentes na reunião. O secretário de Saúde de Maringá comentou os últimos dados da doença. Até terça-feira, a cidade confirmou 626 casos de dengue. Oito mortes estão em investigação. Desses oito pacientes, nós temos homens e mulheres que são pais, mães, trabalhadores e que tiveram suas vidas ceifadas pela dengue. O Ministério Público já vai começar a atuar em conjunto com a Secretaria de Saúde no combate à dengue. E acredito que a partir de amanhã, a gente vai estar recebendo na Secretaria de Justiça essas notificações, essas cópias das notificações. Falei que a gente possa também, ali, da parte do Ministério Público, adotar as medidas, notificar os propensários e, em todo caso, encaminhar para a crise civil também apurar o sobrevisto criminal. Além do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, representantes de cidades vizinhas também estiveram presentes na reunião, expondo as ações que já estão em curso contra a dengue e pensando em novas medidas. Nós estamos fazendo o máximo possível, o impossível, toda a estrutura da Prefeitura, todos os serviços, e não é só a Prefeitura, várias instituições, segmentos, estão fazendo ações. Nós vamos articular essas ações e levar modelos de um lugar para outro para que a gente combata o município. O prefeito tem obrigação, não apenas com o prefeito, mas especificamente aí, se tratando do prefeito de Maringá, foi vereador aí no passado, quando presidiu a CPI, inclusive, da dengue. Bateu, deu pau na questão da dengue, então, hoje, mais do que nunca, ele tem a obrigação de fazer. Tá, deixou de ser pedra para ser vidraça, né, prefeito? Faz parte do jogo. Agora, toda ação para combater esse mosquito é válida. Deixa eu falar para você que não terminou os seus estudos. Você pagou a faculdade dos filhos, hoje está pagando faculdade para o neto. E você ficou para trás, deu adeus ao seu futuro, encerrou a sua carreira, que é isso. Não importa a sua idade, sempre há tempo de você melhorar de vida.